Ô Sari, uma pergunta, meu, que todo artista que tá começando, ou que tá vivendo, se faz. Dá pra viver de arte? Ó, é muito difícil, mas dá. Tem que perseverar, tem que aceitar um monte de projetos, principalmente no começo. Tem que fazer o que vier e o que você consegue correr atrás. Então tem muitos projetos que é difícil fazer, é difícil trabalhar com o cliente, mas eu acho que isso ajuda muito a... Ah, você pratica, você se desenvolve enquanto profissional. E aos poucos você vai ganhando, assim, você vai ganhando o jeito, assim, como você gosta de trabalhar, você acaba entendendo o seu... A sua forma de criar, o que você pode oferecer para os clientes. E também, assim, com o tempo, as pessoas começam a chegar em você, porque vai se popularizando. Se a sua experiência, sua ética de trabalho é boa, mas dá sim. E eu percebo que não pode, tipo, parar, igual você falou, meu, o começo eu acho que é a fase mais difícil, né? Porque às vezes você tem um estilo, você quer colocar aquilo, aí vem, o cara fala, pô, mano, eu te conheço, como é que eu vou deixar você fazer isso? Aí eu, não, mas eu faço assim, não, você vai fazer desse jeito, aí você acaba pegando para fazer, para agradar, para ganhar um dinheiro, levantar uma grana, né? E se não conhece, eles não querem pagar, né? Sim, com certeza. Porque como artista, as pessoas pagam o valor que for se você é reconhecido, então tem muita essa questão de popularidade. Isso é muito chato, às vezes, porque todo mundo tem um começo. E às vezes, até queria falar, o começo é um tempo indeterminado, porque, que nem, eu só estou começando a viver da minha arte oito anos depois que eu me formei da faculdade. Ninguém imagina toda a trajetória. Depois que eu me formei da faculdade, eu fiz 80 portfólios físicos e mandei, mandei mais de 200, 300 e-mails, tudo. Eu me atirava no mundo inteiro e só recebi não, 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 ou não recebi resposta nenhuma. Depois eu pensei, falei, bom, eu faço minha arte, o que eu posso fazer? Eu vou fazer produtos e vender os meus produtos. Então, por um tempo, eu desenvolvi uma linha de papelaria de cadernos com as minhas capas, cartões de aniversário, de formatura, de casamento, e eu vendia. E depois eu montei uma lojinha. Só que isso eu trabalhava dando aulas de inglês para poder sustentar a minha arte. E, assim, não deu certo também. Até participei de uma feira lá em Nova York que eu trabalhei três anos para juntar dinheiro, para levar, sabe? Para ir para lá, participar, e voltei sem nada. Então, assim, o que mais começou a dar certo é usar a minha arte para dentro do grafite, porque isso começou a popularizar, tipo, as pessoas verem minhas ilustrações de pessoas que vêm na rua, de ter mais contato com as pessoas. Aí, hoje, as pessoas estão começando a me procurar pelos projetos. Mas esse ainda é o meu começo, porque eu estou aceitando qualquer projeto que vem. Então, assim, dá para viver? Dá, mas você tem que aceitar o que vem. E isso do grafite é legal quando você joga na rua, porque, às vezes, você fala, pô, meu, eu tenho um quadro e ele está dentro de casa, só eu estou vendo, minha família, sei lá, meu esposo está vendo. Você jogou na rua ali? Não, passa várias pessoas. Você tem muito disso também, né? Tipo, assim, meu, pô, o cara não te conhece, mas viu você jogando um trabalho lá e fala, qual que é o seu nome? Então, eu tenho uma empresa, eu queria fazer isso na parede. Exatamente. Isso é legal. Isso é muito legal, muito legal. E dá um valor diferente, né? Ter a sua arte esposa, porque, assim, cada artista é diferente. Tem artistas que realmente querem promover para ter o retorno financeiro. Para mim, um grande retorno é o reconhecimento. As minhas artes, eu quero que as pessoas se alegram com elas. Eu quero que eles apreciam. Então, assim, realmente, a minha abordagem inicial era de fazer quadros para as casas das pessoas. Mas aí fica, assim, num ambiente muito fechado. Então, até a questão de eu gostar tanto do grafite é que eu consigo expor e atingir mais pessoas. Que eu acredito que gostam do mesmo. E o legal, tipo, dessa sacada do artista é isso. Você não ficar preso só, tipo, só no grafite, só na tela. Meu, várias possibilidades, meu. Você tem que pegar, captar a ideia ali e falar, não, hoje eu vou atingir isso. Eu vou tentar aqui. Pô, não deu certo aqui na tela. Vou fazer, sei lá, um bordado. Sim, sim. Meu, vou customizar um chinelo. Vou customizar uma bolsinha. Vou postar na rede social, no Instagram. Vou ver o que que vira. Isso é legal do artista, né, meu? É. Tem que se virar. Tem que se virar. Porque você também fica ali, tipo assim, ah, eu tenho um estilo. Quero viver disso. Quero ganhar muito dinheiro com isso. E também esperar cair no colo não vai rolar, né, meu? Não dá. Mas é bom evoluir em várias técnicas diferentes. Eu acho que isso acontece naturalmente, né? Eu acabo pintando em aquarela, tem grafite, tem acrílico, tem óleo, tem bordado. Assim, qualquer coisa que... Qualquer superfície também, né? Papel, parede, chinelo, roupa, sapato. A gente vai pintando em cima. Você vai colocando seus personagens, tipografia. E por que desse personagem, meu? Porque pelo que eu vejo é muito seu, assim. Você olha e você fala, meu, é da Sarah. Diferentes, né? Sim, legal. Eu desenvolvi na época da faculdade esse estilo. Onde, assim, quando, inicialmente, quando eu fui reprovada, eu senti que eu precisava provar que eu podia ser diferente, única. Então, assim, eu comecei a prestar muita atenção nas coisas que eu gostava. Na época, eu tinha muito interesse em moda, né? Mas não aquelas modas que a gente usa na rua. Eram mais aquelas modelos bem tortas, aquelas roupas, assim. Eu lembro de pensar, falei, nossa, eu gosto tanto, assim, de narizes, de orelhas, de pescoço. Então, eu começava a desenhar exageradamente e sentir prazer nisso. É claro, assim, nem tudo que eu fazia ficava bom e bonito. Porque tem que ter composição, tem que ter alguns elementos que fazem dar sentido. Tem que rolar uma harmonia ali. Exatamente. Mas, nos rascunhos, eu ia sentindo o que eu gostava. E daí, eu também fui prestando atenção que, pra mim, Sara, tudo que é muito bonito e muito perfeito, pra mim, é um pouco entediante. Então, eu fui percebendo que tem que ter alguns elementos que fazem você, tipo, nossa, por que que isso é bonito? Que nem na minha arte, os meus personagens mesmo, as pessoas ou os animais, não tem aquela beleza padrão. Só que tem os cabelos desfiadinhos, o nariz. Mas, daí, eu gosto de acrescentar com o elemento de cor, de composição, pra chamar a atenção. Porque eu acredito que, na vida mesmo, as pessoas são assim. Não é só um padrão de beleza física que a gente enxerga que vai querer fazer com que a gente se aproxima de uma pessoa. É conversa, é personalidade. Então, isso, eu acho que é a raiz, assim, do que eu faço, do meu estilo. Qualquer papo bacana. Sim. Papo legal ali, às vezes, compensa mais qualquer rosto bonito, né? Ah, boas energias, uma pessoa, assim, bem... Muita coisa ajuda, assim, pra embelezar. Eu fui filósofo agora, vocês viram aí, né? Sim, sim. Mas é... Ah, qualquer artista tem que ter um pouco de base, assim, né? Pro estilo. E esse é o meu, assim, isso que eu gosto de retratar com a minha arte, minhas ilustrações. Você percebeu alguma diferença, tipo, assim, desse choque cultural, Estados Unidos, Brasil? Tem uma diferença? É mais fácil aqui, é mais fácil lá? Ai... O material é mais fácil lá do que aqui ou aqui é? Nossa, isso é uma ótima pergunta. Culturalmente, eu sinto que tem um choque muito grande. Eu já vou falar assim, eu nunca grafitei nos Estados Unidos. Então, eu não sei como é essa comunidade. Eu imagino que é diferente. Porque aqui no Brasil tem uma coisa da cultura brasileira que é todo mundo... É a galera, vamos fazer churrasco, vamos pintar junto, põe música. Que, assim, isso é dentro ou fora do grafite. E os americanos do que eu conheço não são muito assim. Só que, artisticamente, eu não fui muito bem recebida nos Estados Unidos. As pessoas reconhecem meu trabalho como original, como único, mas eles não veem como algo lucrativo se não estiver na moda. Então, assim, eu não consegui me colocar em galerias, não consegui nem com os meus produtos de papelaria. Não rendeu nada. E aqui no Brasil, não que, assim, a época que eu tentei investir com produtos ou com loja, também não foi tão bem recebido. Mas eu vejo que aqui, se você se popularizar, se você começa a virar um nome conhecido, aí as pessoas começam a te chamar. Então, eu consegui estrategizar, tipo, tá, principalmente no grafite, o que eu preciso fazer? Preciso me envolver em eventos. Por quê? Porque os eventos onde tem as pessoas, sabe? Pelo menos essa era a minha forma de entrar dentro da cultura. E mesmo que eu poste no Instagram, mesmo que são pessoas que não têm a ver com grafite, pra eles, eles veem isso como, nossa, olha como a Sarah tá correndo atrás de trabalho, olha como ela tá expandindo, viajando pra vários lugares. Então, a estratégia me ajudou enquanto artista, mais aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Ô, Sarah, eu acho que, tipo, meu, todo mundo passou por isso, cara. Eu passei por isso. Sua família, meu, quando você falou assim, ó, meu, vou desenhar, vou trabalhar com arte, eu vou pintar. Como é que você foi recebido? Por incrível que pareça, meus pais sempre deram muito apoio a qualquer ramo que eu e as minhas irmãs escolhêssemos profissionalmente. Eu acho que eles foram muito sábios em questionar e até, tipo, qual seria a estratégia e tal, mas sempre apoiaram muito. Apoiaram, assim, nos momentos que precisei, mas, assim, sem dúvida, fui eu que tive que correr atrás e lutar e conquistar meu espaço. Mas sempre foram muito legais de dar apoio. Meu, se pudesse, eu ficava aqui cinco dias trocando ideia com você, pegando referência. Mas, ó, a gente tá chegando no final aí, no final de semana, você tá aí, a gente vai pintar muito na rua, tem uma exposição. Tudo com os artistas aí, meu, vamos meter arte. Deixa pra gente ir, meu, seu Instagram, seu Facebook, suas redes sociais, deixa pra gente ir. Sim, eu sou mais aqui no Instagram, então é sara.lorenk, que consegue me achar e me acompanhar os projetos lá. É isso. Sara, pô, mais uma vez, obrigada, meu, vamos que vamos. Não para, não. Obrigado por você abraçar a causa, meu, tipo, sair de São Paulo, vir pra nossa região aqui pela segunda vez. Vamos embora. Ah, então, rapidinho, deixa eu só mandar um beijo pra minha mãe, que sempre me apoiou. Beijos. É isso aí, mãe é mãe, mano. Mãe é mãe. É isso aí, galera, demorou.